Mas eu adoro quando chega sexta-feira Eu vou sair pra beber e raparigar Não quero saber quem inventou cachaça Só quero saber que eu vou tomar Carlinhos Santo, o príncipe da rocha Chegou pra ficar, fé em Deus Hoje é sexta-feira, estou de boqueira Eu vou sair pra beber e raparigar Não quero saber quem inventou cachaça Só quero saber que eu vou tomar Estou de saída, vou lá pro cabaré Porque eu sei que lá é lotado de mulher Lá eu pego uma, pego duas, pego três E se eu invocar, eu pego é logo seis Sou raparigueiro e não nego pra ninguém Gosto de mulher e cachaça também Onde tem mulher e uma cachaça boa Meu amigo, eu estou na boa Sou um cara louco apaixonado por mulher E eu vou morar dentro de um cabaré Sou um cara louco apaixonado por mulher Aqui tem quem eu gosto, aqui tem quem me quer Mas eu adoro quando chega sexta-feira Eu vou sair pra beber e raparigar Não quero saber quem inventou cachaça Só quero saber que eu vou tomar Carlinhos Santo, o príncipe da rocha Chegou pra ficar, fé em Deus Eu vou morar dentro de um cabaré Porque eu sei que lá é lotado de mulher Lá eu pego uma, pego duas, pego três E se eu invocar, eu pego é logo seis Sou raparigueiro e não nego pra ninguém Gosto de mulher e cachaça também Onde tem mulher e uma cachaça boa Meu amigo, eu estou na boa Sou um cara louco apaixonado por mulher Eu vou morar dentro de um cabaré Sou um cara louco apaixonado por mulher Aqui tem quem eu gosto, aqui tem quem me quer Mas eu adoro quando chega sexta-feira Eu vou sair pra beber e raparigar Não quero saber quem inventou cachaça Só quero saber que eu vou tomar Mas eu adoro quando chega sexta-feira Eu vou sair pra beber e raparigar Não quero saber quem inventou cachaça Só quero saber que eu vou tomar Esse é o solinho da alegria Chegou pra fazer sucesso Carlinhos Santos, o brisque da rocha Chegou pra pegar Vou te pegar de jeito e levar pro meu chuveiro Ai novinha, vou te molhar teu corpo inteiro Vou te jogar na cama e te fazer mulher Ai novinha, do jeito que você quer Essa é pra tocar nos paredões Segura Você é muito linda, você é meu por querer Ai novinha, quero ficar com você Esse corpo lindo que me faz enlouquecer Ai novinha, vou te levar pro meu apê Lá novinha, você vai gostar Tem cachaça boa, pra gente tomar Whisky Red Bull, só pra varilhar A cerveja também não vai faltar Festa no meu apê, é bom demais Tem mulher bonita, que me satisfaz Tem loira e morena, aqui tanto faz O trem é tão bom, que eu quero mais Lá no meu apê, você vai gostar Tem cachaça boa, pra gente tomar Whisky Red Bull, só pra varilhar A cerveja também não vai faltar Festa no meu apê, é bom demais Tem mulher bonita, que me satisfaz Tem loira e morena, aqui tanto faz O trem é tão bom, que eu quero mais Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão É o Carleão Santos, o preso do Arrocha Tá chegando pra ficar Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Ela vai chegando no meio da multidão Com essa saia furta, cheia de tesão Dançando e requebrando no meio do salão Essa piriquete me deixou doidão Vai mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Olha só como ela mexe Vai mexendo, vai descendo com o Carleão Santos Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Ela vai chegando no meio da multidão Com essa saia furta, cheia de tesão Dançando e requebrando no meio do salão Essa piriquete me deixou doidão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe a bundinha Vai descendo, vai descendo até o chão Com essa saia furta, cheia de tesão Se liga minha gente, estou aqui pra te avisar Cuidado com a dengue, a dengue vai te pegar Se liga minha gente, estou aqui pra te avisar Cuidado com a dengue, a dengue vai te pegar Ela pica, pica, pica pra danar Ela pica, pica, pode até matar Ela pica, pica, pica pra danar Se você não se cuidar, a dengue vai te pegar Sou o Carlinhos Santos, com umas dicas vou passar Não deixa o caparada, em qualquer lugar Cuida direitinho pra ela, não se procriar Se você não se cuidar, a dengue vai te pegar Ela pica, pica, pica pra danar Ela pica, pica, pode até matar Ela pica, pica, pica pra danar Se você não se cuidar, a dengue vai te pegar Ela pica, pica, pica pra danar Ela pica, pica, pica pra danar Ela pica, pica, pode até matar Ela pica, pica, pica pra danar Se você não se cuidar, a dengue vai te pegar Ela pica, pica, pica pra danar Ela pica, 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 pode até matar Ela pica, pica, pica pra danar Se você não se cuidar, a dengue vai te pegar Se liga minha gente, vamos tomar cuidado aí Não deixa a água parada em qualquer lugar aí Vamos se cuidar, vamos se prevenir É o recado do Carlinhos Santos O príncipe do Arrocha chegou pra ficar A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher Eu pego meu camão Saiu na escuridão Eu pego na balada, tá lotado de mulher Elas já vem pra cima, eu sou o garanhão Gosto de mulher, e não dou mole não A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher Eu gosto de mulher, adoro Eu pego meu carrão, saio na escuridão Eu pego meu camão, saio na balada, tá lotada de mulher Elas já vem pra cima, eu sou o garanhão Eu gosto de mulher, e não dou mole não A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher A mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher E a mulherada gosta, a mulherada quer É o Carlinhos Santos lotado de mulher Chegou pra brincar Vai ter que me ganhar Vai ter que me ganhar Pra você me ter, vai ter que me ganhar Carlinhos Santos, o príncipe do Arrocha Chegou pra brincar Meu Deus Pra você me ter, vai ter que me ganhar Lembra daquele tempo que eu ficava te olhando E você me desprezando E você me desprezando Lembra daquele tempo que eu ficava te olhando E você me desprezando E você me desprezando Agora que estou bem, você quer me paqueirar Agora não vai dar, agora não vai dar Agora que estou bem, você quer me paqueirar Agora não vai dar, agora não vai dar É o Calil Santos, o brisque do Rocha Chegou pra brincar, tá em Deus? Só pra você ver, como eu mudei Tô de carro zero, dinheiro no bolso Agora minha vida, mudou para sempre Hoje sou cantor, foi de repente Você não acreditou, que a vida anda E lá na frente, só dos que manda Agora estou bem, tem mulher pra todo lado Agora estou lotado, agora estou lotado Pra você me ter, vai ter que me ganhar Vai ter que me ganhar, vai ter que me ganhar Pra você me ter, vai ter que me ganhar Vai ter que me ganhar, vai ter que me ganhar É o Calil Santos, chegou pra brincar Põe o dedo na boquinha e mexe E mexe, põe o dedo na boquinha Remexe, remexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe É o Carlinhos Santos, tá chegando pra ficar Vai! Põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe Põe o dedo na boquinha Remexe, remexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe É o Carlinhos Santos, tá chegando pra ficar Põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe Põe o dedo na boquinha Remexe, remexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe É o Carlinhos Santos, tá chegando pra ficar Ela chega assaiadinha No meio do salão Com o dedo na boca Fica quebrando até o chão, deixa a rapaziada morrendo de prisão Essa gatinha mexeu com meu coração, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, põe o dedo na boquinha É mexe, é mexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, é o Carlinhos Santos, tá chegando pra ficar Fica toda safadinha no meio do salão Eu já vou pra cima dando uma de garanhão Essa gatinha mexeu com meu coração, ai gatinha Eu não vou dar mole não, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, põe o dedo na boquinha É mexe, é mexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, é o Carlinhos Santos, tá chegando pra ficar Ela chega assanhadinha no meio do salão, com o dedo na boca, quebrando até o chão Deixa a rapaziada morrendo de tesão Essa gatinha mexeu com meu coração, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, põe o dedo na boquinha É mexe, é mexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, é o Carlinhos Santos, que chegou pra ficar Fica toda safadinha no meio do salão Eu já vou pra cima dando uma de garanhão Essa menina ganhou meu coração Ai gatinha, eu não vou dar mole não Põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, põe o dedo na boquinha É mexe, é mexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, é o Carlinhos Santos, que chegou pra ficar Põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, põe o dedo na boquinha É mexe, é mexe, põe o dedo na boquinha E mexe, e mexe, é o Carlinhos Santos, que chegou pra ficar Vai! Eu sou o popstar, chego na babada De carro novo, com a mulherada Dentro do meu carro, é coisa boa Aqui entra novinha, e também coroa Eu sou o carinhão, sou um cara de forte Pego todas elas, levo pro meu camarote Aqui a barra não vai parar Porque eu sou playboy, tem dinheiro pra gastar Vem mulherada, vem pro meu camarote Sou um homem de bem, sou um homem de sorte Vem mulherada, vem pro meu camarote Sou um homem de bem, sou um homem de sorte Eu sou o popstar Chego na balada, de carro novo Com a mulherada, dentro do meu carro É coisa boa, aqui entra novinha E também coroa E também coroa Eu sou o carinhão, sou um cara de sorte Pego todas elas, pego todas Pego todas elas, levo pro meu camarote Aqui a barra não vai parar Porque eu sou playboy, tem dinheiro pra gastar Vem mulherada, vem pro meu camarote Sou um homem de bem, sou um homem de sorte Vem mulherada, vem pro meu camarote Sou um homem de bem, sou um homem de sorte Eu sou o popstar, chego na balada De carro novo, com a mulherada Dentro do meu carro, é coisa boa Aqui entra novinha, e também coroa E também coroa Elas são patroas, elas mandam tudo A mulherada, hoje em dia, está mandando é no mundo Elas são patroas, elas mandam tudo A mulherada, hoje em dia, está mandando é no mundo Homenagem a todas as mulheres do nosso Brasil Carleão Santos, o Prespo da Rocha Dizem por aí que o lugar delas É na beira de um fogão Mas meu amigo, não se engane não Isso é coisas do passado, hoje não tem isso não Elas tem prestígio e amor no coração É o solinho da alegria Carleão Santos, tá chegando pra ficar Vamos cuidar delas, com muito carinho A mulher é merecedora, é como o vinho Vamos apreciar, vamos degustar Cuida da mulher, para não desamparar Elas são patroas, elas mandam tudo A mulherada, hoje em dia, está mandando é no mundo Elas são patroas, elas mandam tudo A mulherada, hoje em dia, está mandando é no mundo Dizem por aí que o lugar delas É na beira de um fogão Mas meu amigo, não se engane não Isso é coisas do passado, hoje não tem isso não Elas tem prestígio e amor no coração Vamos cuidar delas, com muito carinho A mulher é merecedora, é como o vinho Vamos apreciar, vamos degustar Cuida da mulher, para não desamparar Olha o solinho da alegria Sai da minha cola, sai da minha cola Sai da minha cola, parece cola, cola Sai da minha cola, vai colar pra lá Eu não sou mais trouxa, cansei de te banhar Te dei o carro zero, e casa bonita Eu dei de tudo, que a mulher precisa Acredito em você, no nosso amor Depois de ter de tudo, me abandonou Fica no seu canto, não te quero mais Sai pra lá mulher, e me deixa em paz Agora tô legal, vem mulher da hora Você fica embaçando, parece cola, cola Sai, sai fora, sai, sai fora Não te quero mais, por favor, vai embora Eu não te quero, fica no seu canto Eu fico no meu Carmel Santos, o príncipe do arroz Chegou pra ficar Te dei o carro zero, e casa bonita Eu dei de tudo, que a mulher precisa Acredito em você, no nosso amor Depois de ter de tudo, me abandonou Fica no seu canto, não te quero mais Sai pra lá mulher, e me deixa em paz Agora tô legal, vem mulher da hora Você fica embaçando, parece cola, cola Sai, sai fora, sai, sai fora Não te quero mais, por favor, vai embora Sai, sai fora, sai, sai fora Não te quero mais, por favor, vai embora Carlos Santos, agora vai falar de amor Oh, sofrença Ali, sentada no banco Tem uma morena bonita Meus olhos são maravilhosos O meu coração, ela conquista Eu vou falar para ela Que eu estou apaixonado E vou continuar sonhando Sonhando em dela ao meu lado Esta morena bonita Machuca o meu coração Por ela meu corpo estremece E os pés já não tocam o chão Morena, por onde você andou Morena, por onde você andou Morena, por onde você andou Contigo eu vivo sonhando Morena, por onde você andou Morena, por onde você andou Contigo eu vivo sonhando Morena, tu és meu amor Carlinhos Santos, o príncipe da rocha Falando de amor Um dia, andando na praça Morena, eu tive passar Meu corpo ficou tudo em brasa Talvez do meu lado Talvez do meu lado andar Morena, teus olhos são lindos Sua boca eu quero beijar Morena, Deus te fez tão bela Morena, vou te conquistar Morena, por onde você andou Contigo eu vivo sonhando Morena, tu me conquistou Morena, morena, por onde você andou Contigo eu vivo sonhando Morena, tu és meu amor Um dia, andando na praça Morena, eu tive passar Meu corpo ficou tudo em brasa Talvez do meu lado andar Morena, teus olhos são lindos Tua boca eu quero beijar Morena, Deus te fez tão bela Morena, vou te conquistar Morena, por onde você andou 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 Contigo eu vivo sonhando Morena, tu és meu amor Falaram da Fiorino, do Camarida dobrou Agora eu vou falar Morena, por onde você andou 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 Manco, instalei uma cama, espelho no teto, olha que bacana Coloquei um colo intenso pra incrementar, uma igual a minha, por aí não há Olhou, entrou, lavando o amor, aqui que eu levo as gatinhas pra fazer amor Olhou, entrou, lavando o amor, aqui que eu levo as gatinhas pra fazer amor Música Estou apaixonado por essa mulher Eu vou me acabar no mundo se ela não me quer Eu juro na minha vida se eu não estiver Eu vou pro bar beber todas até não parar de pé Não vivo neste mundo sem esta mulher Eu vou fazer todo no mundo pra te ter estéreo Essa é pra tocar por todos os corações apaixonados O príncipe da rocha Pedeu Eu vou te pedir a sua mão Pois está doendo meu coração Amor igual ao teu nunca sentir Eu quero ter você Eu quero ter você bem para mim Eu vou te amar até o fim Vem teu amor para o nosso união Estou apaixonado por essa mulher Eu vou me acabar no mundo se ela não me quer Juro na minha vida se eu não estiver Eu vou pro bar beber todas até não parar de pé Não vivo neste mundo sem esta mulher Eu vou fazer todo no mundo pra te ter estéreo Eu vou te pedir a sua mão Pois está doendo meu coração Amor igual ao seu nunca sentir Eu quero ter você bem para mim Eu vou te amar até o fim Vem teu amor para o nosso união Não vou te amar até o fim Vem teu amor para o nosso união De amor Não fico mais aqui O nosso amor acabou Você foi a culpada O nosso casamento acabar Você jurou Amor a vida inteira Você jurou Não foi de brincadeira Eu que te amava Eu que te amava tanto Eu sei que ainda amo Mas por outro homem Você me deixou Mulher Mulher O que é que eu faço sem o seu amor Mulher Me diga agora Me diga agora para onde vou Teu amor Não sei viver Teu amor não sei viver Eu que me diga agora Eu que te amava que um dia Agora você me perder Agora você me perder Mulher O que é que eu faço sem o seu amor Mulher Me diga agora para onde vou Diga agora para onde vou Cada lugar que eu vejo Só lembro de você Quando estou Quando estou na multidão Quando estou na multidão Só penso em você Eu estou pedindo a Deus Para não enlouquecer Mulher Sem o seu amor Não sei viver Mulher Sem o seu amor Não sei viver Mulher Sem o seu amor Não sei viver Música Não consigo esconder de ninguém O quanto eu te amo Não consigo esconder de ninguém Não consigo esconder de ninguém O quanto eu te quero Quando você apareceu Na minha vida Como se fosse a lua e o sol No mesmo tempo Quero tanto ver você Gosto tanto de você Sem o seu amor Sem o seu amor Não sei viver Te amo Te quero Sem você Me desespero Meu amor Sem você Não sei viver Te amo Te quero Menino Menino é você que eu quero Outra pessoa Na minha vida Não vai viver Quando você Apareceu Quando você apareceu Na minha vida Quando olhei pra você Não consegui Acreditar Quando eu vi Teu olhar No meu olhar No meu olhar Não acreditava Que era Mesmo você Meu amor Meu amor Eu quero Sem você Sem você Na minha vida Eu não Não sei viver Ai menina Só você Me faz Enlouquecer Carlinhos Santos Carlinhos Santos Falando de amor Para os corações Afaixonar Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Menino é você Que eu quero Outra pessoa Na minha vida Não vai viver Quando você Apareceu Na minha vida Quando olhei pra você Não consegui Acreditar Quando eu vi Seu olhar No meu olhar Não acreditava Que era Mesmo você Meu amor A você Tem valor Só você Meu amor Que me faz Tão feliz Não consigo Esconder De ninguém O quanto Eu te amo Não consigo Esconder De ninguém O quanto Eu te quero Sem você Na minha vida Eu não Não sei viver Ai Ai menina Só você Me faz Enlouquecer Enlouquecer Não consigo esconder De ninguém O quanto Eu te amo Amor Não consigo Não consigo esconder De ninguém O quanto Eu te quero Sem você Sem você Na minha vida Eu não Não sei viver Ai menina Ai menina Só você Me faz Enlouquecer Ai menina Só você Me faz Enlouquecer Se você Perdeu o seu amor Não se preocupe Não Pra curar essa dor De amor Só outro amor No coração Eu sei Eu sei Há muito tempo Nós vivemos Juntos Eu sei Mas tudo acaba Em um minuto Eu vou embora Mas você Vai estar Em mim Fazer o que? A vida é mesmo assim Não podemos mudar O que a vida é O melhor É procurar O que a gente quer Você Vai procurar Um outro homem E eu Vou procurar Outra mulher Se você Perdeu o seu amor Não se preocupe Não Pra curar essa dor De amor Só outro amor No coração Se você Perdeu o seu amor Não se preocupe Não Pra curar essa dor De amor Só outro amor No coração Eu sei Há muito tempo Nós vivemos Juntos Eu sei Mas tudo acaba Em um minuto Eu vou embora Mas você Vai estar Em mim Fazer o que? A vida é mesmo assim Não podemos mudar O que a vida é O melhor O melhor É procurar O que a gente Quer Você Vai procurar Um outro homem E eu Vou procurar Outra mulher Se você Se você Perdeu o seu amor Não se preocupe Não Pra curar essa dor De amor Só outro amor No coração Se você Perdeu o seu amor Não se preocupe Não Pra curar essa dor De amor Só outro amor Só outro amor No coração Falando De amor Chegou pra ficar Ai Deus É, o solenho do amor É, o solenho do amor Vamos sair Vamos sair E passear Nesta noite De luar Eu e você Amir a mar É, o solenho do amor De luar Com você Quero ficar É, o solenho do amor É, o solenho do amor Para poder É, o solenho do amor Nunca mais Nunca mais Vou te deixar Ah Lolo Vem aqui Vem pra cá E eu quero Eu quero te abraçar Te beijar E te amar Lolo Lolo Te amar E nunca mais Separar Separar Ai, como eu te amo Eu te quero Há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo Te espero Nunca mais Vou te deixar Lolo Vem aqui Vem pra cá Que eu quero Te abraçar Te beijar E te amar Lolo Vem pra cá Que eu quero Te abraçar Te beijar E te amar Ah, ah, ah